Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse peso de porta joaninha. Aí eu vou usar filtro. Eu vou usar essa tampa aqui pra tirar o molde. Ela mede 19 centímetros, assim. Aí aqui eu vou fazer assim. E é só recortar. Aqui é só dobrar no meio e recortar de novo. Agora eu vou fazer outro círculo, um pouquinho maior do que esse. Com esse preto aqui. Eu vou riscar e recorto só um pouquinho maior. Aqui. Agora eu vou recortar no meio também. Aí ficou assim. Agora eu vou costurar essa em cima dessa. Assim. E essa em cima dessa. Costurei os dois aqui. Agora eu vou pegar um pedaço de feltro preto assim. Tá dobrado. Aí eu vou colocar aqui. E vou recortar assim. Aí aqui a gente pega ele aqui, ó. E faz só assim, ó. Tira só a pontinha. E o outro eu vou virar assim, ó. E costurei ele assim. Assim, ó. Contrário. Porque depois eles ficam assim. Vou costurar aqui. Ó. Um pra lá e um pra cá. Aí antes a gente pega um pedaço de feltro preto e faz assim, ó. Uma anteninha pra ela. Aí eu vou costurar assim. Aí a gente olha pra ver se tá tudo da mesma altura. E costura. E costura. Aí eu costurei. Agora ou a gente costura assim. Ponto normal. Então, costura assim por fora. Aí aqui antes da gente costurar, a gente mede assim, ó. Tem que ficar certinho. Um com o outro aqui. Agora é só cortar um pouquinho redondo assim embaixo, pra ela ficar mais redonda embaixo. Agora eu vou fazer umas bolinhas com feltro preto. Fiz umas bolinhas do mesmo tamanho das outras, branca, pra fazer os olhos. E umas bem menorzinha preta. Da bolinha desse lado e ficar da mesma altura do outro, é só a gente segurar aqui e colar do outro lado. Aí a gente sente onde que é desse lado tá. Agora é só abrir assim, ó. E fazer a parte de baixo. Ó. 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 Fiz um círculo. Ele não ficou muito redondo. Aí agora eu vou costurar ele assim. Pode costurar por fora. Então, pode virar assim. E costurar por dentro. E depois vira pro lado certo. Aí a gente costura e deixa um espaço pra colocar areia depois. Costurei e agora eu vou só virar pro lado certo. Agora é só colocar uma sacola e colocar areia. Enxerre bem de areia pra não deixar nenhum espaço por dentro. Ó. Agora é só amarrar e colocar essas pontas aqui pra dentro. E depois costurar. Agora eu vou fechar aqui. Ó. 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 Obrigado.